Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, com seus adeus. Espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Aqui tá escuro. Gente, estou aqui. Hoje é domingo, gente. Nós estamos aqui. Eu tô tomando chimarrão, ó. Tomando chimarrão. Tô na sombra porque no sol... Ó, na sombra tá frio. No sol tá muito quente. Então eu tô... Tô tomando mate aqui na sombra. Um pouco de sombra, um pouco de sol, né, gente? E o Paulinho tá aqui, ó. Bom dia, amor. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aí arrumando a nossa nova, a nossa bike. É, tá arrumando a bicicleta, gente. Que ela faz na base de... 8 quilômetros por dia. É. Todos os dias no trecho, o Paulinho. 16 quilômetros, mais ou menos. Larguei o bebê um pouquinho. Larguei ele um pouquinho. Porque ele... A gente sai pra fora, ele quer sair, né, o bichinho. Agora depois eu tenho que ver... Eu tenho que ir lá... Ontem eu ia comprar milho e esqueci de comprar milho pras galinhas. Aí hoje eu tenho que ir lá comprar milho pras galinhas e tenho que procurar pasto pra dar pra elas. Eu tenho que sair por aí pra pegar pasto também. Por causa que eu quero dar pastinho pra elas. Só não vai dar pra mim comprar ração de postura porque ontem eu ia comprar e esqueci. Esqueci fazer o quê, né? Hoje é domingo, não tá... Lá o lugar onde eu compro, ração de postura, não tá aberto. Então é isso, né, gente? Ó, tomando chimarrãozinho, curtindo a manhãzinha de domingo. O Paulinho arrumando a bicicletinha dele. E é isso. E vida que segue, né, gente? E vida que segue. Não esquece de dar um joinha, se inscrever no meu canal, se não for inscrito. Ativar o sininho das notificações, compartilhar com seus amigos e fazer um comentário, né, gente? Os passarinhozinhos, os canários da terra já andam aqui, gente. Olha lá onde tá. Não sei se dá pra vocês verem ali, ó. Ali no poste, lá em cima, lá no poste, tem um lá. Mas a mais, lindinho. Vou ver se eu mostro pra vocês. Vai. Vai ali, ó. Foi embora, gente. Mas acho que deu pra ver. Fiz a mais, lindinha. É isso, né, gente? Tem que ser mecânico da sua própria bicicleta, né? Porque se vai arrumar, mandar arrumar todos os dias, tá escuro aqui. Se vai arrumar todos os dias, vai mandar arrumar, vai gastar um dinheiro que dá pra comprar um carro. Então, o Paulinho quer arrumar a bicicleta dele. Estraga o Paulinho, arruma. Estraga o Paulinho, arruma, amor. Exatamente. Tem que ser, né? Tem que ser. Eu não tenho andado de bicicleta, mas é muito bom andar de bicicleta. Eu gosto de andar de bicicleta. Mas eu ainda tenho o meu sonho, gente, o meu sonho ainda é de ter uma bis. Eu quero ter uma bis pra me andar, né, sem precisar pedalar. Toda a minha vida pedalei. Andei de bicicleta. Toda a minha vida, desde a minha infância. Mas um dia ainda eu vou andar de moto, se Deus quiser. Mas eu quero uma bis, uma motinha pequena, né? Se Deus quiser, algum dia ainda eu vou conseguir. Se Deus quiser, Deus é maior. Porque agora, no momento, eu não posso andar de bicicleta, né, gente? As ruas daqui são tudo ruas asfaltadas de pedra. Tudo como é calçamento. É tudo calçamento. E a bicicleta pula, balança demais, me ajuda, me dói o meu braço, que tem esse problema de bursite, tem limite, essas coisas. Então, eu não posso balançar demais. Tem que ser uma coisa melhor, né, de andar. No momento, eu não tô podendo andar de bicicleta. Mas eu creio que eu vou melhorar e vou andar, se Deus quiser. E o Paulinho é assim, ó. Ele arruma a bicicleta dele, quando estraga a minha, ele arruma. E aí, ele é o mecânico das bicicletas daqui de casa. Ele e o Ismael. O Ismael, pá, o Ismael não tem do que não saiba, né? Sabe desmontar, montar a bicicleta. Ah, o Ismael sabe de tudo, né, gente? O Ismael é daqueles que sabe tudo. Arruma qualquer coisa. Tudo, nem o que ele não sabe arrumar, ele tenta arrumar e arruma. Graças a Deus, né? Sabe arrumar. E o Paulinho, ó, arruma a bicicleta dele. E é isso. A gente tem que arrumar as coisas, né? Não adianta, né? Não dá pra deixar estragada, né? Ele precisa ir todos os dias, né? Todos os dias pra ir pro trabalho. Porque de carro não dá pra ir todos os dias. De FUCA gasta muito. FUCA é muito gastador, né? FUCA, dizem que FUCA é pra pobre. Mas FUCA não é pra pobre, porque FUCA toda hora tá dando problema e gasta gasolina federal. FUCA, FUCA não é pra pobre, FUCA é pra quem tem. Porque aí tem condição de toda hora tá arrumando. O Paulinho que arruma o FUCA, por isso que ainda temos o FUCA, né? Porque o Paulinho é o mecânico do FUCA. Mas isso que tem de bom o FUCA, né, gente? O Paulinho mesmo arruma o FUCA. Isso aí, só isso que tem de bom, né? Porque é gastador. E é velhinho, arruma uma coisa, estraga outra, uma coisa, estraga outra. Mas tá bom, né, gente? É isso que faz parte. E vida que segue, né, gente? O Paulinho tá fazendo o almoço, porque ele faz o almoço domingo. E eu não faço nada. Só tomo chimarrão. Às vezes eu dou uma de fazer alguma coisa da casa, né? Lavar roupa e tudo. Mas hoje eu não vou lavar roupa. Ontem eu lavei um monte de roupa. Lavei manta, lavei um monte de coisa. Ah, hoje eu não vou lavar nada. Hoje eu vou só tomar chimarrão e curtir o domingo. Ai, ai. Só coloquei, gente, ó. Coloquei as roupas aqui, ó. Ali, ó. As roupas de ontem que não deu tempo de secar totalmente. Não deu, aí eu coloquei agora pra fora. Nem fui eu que coloquei, foi o Paulinho. Quando eu vi, ele tava colocando as roupas aqui pra fora, porque eu tinha deixado lá na área, porque tava úmida ainda. Eu achei, eu cheguei lá no mercado, né? Quase noite, né, gente? Tava horrível de frio. E já tava, já não tinha sol. Então, as roupas estavam tudo geladas, geladas, geladas. Eu achei que só tava gelada, mas não, tava ainda úmida. Tinha umas que tava úmida. Porque tem roupas que eu não lavo a máquina. Eu lavo a mão. Tipo, roupa do Elta, assim, que é tipo roupa nova. Eu não coloco na máquina. Enquanto tá bem novinha, eu não coloco. Depois sim, eu começo a colocar na máquina, mas eu lavo a mão. E a mão, no inverno, né? Leva horas e horas pra secar e o sol não é suficiente do inverno, né? Só que tu lava de madrugada, de manhã cedo. E eu não lavei de manhã cedo, eu lavei de tarde. Gente, tava aqui tomando chimarrão com o Paulinho. E chegou aqui uma querida, né? Que você criou conosco e agora não tá mais aqui. Tá morando em Santa Maria. Aqui tá a Larissa. Dá um oi, Larissa. Tá aqui ela. Fiquei muito feliz com a visita dela, né? Ela vai embora hoje, de tarde, né? Então, ela veio aqui nos dar um abraço, né, gente? E é isso, olha aqui, ó. Tá aqui ela, linda. Um beijo pra todos. Pois é, né, gente? Então tá aqui a Larissa Mimosa, né? Se criou com a gente essa Mimosa aqui, né? E tá aí conosco aí. O Paulinho ainda tá arrumando a bicicleta, gente. Olha ali, ó. Ainda tá arrumando a bicicleta. E é isso, né, gente? Vida que segue. Nós vamos ficar aqui conversando um pouco, né? Porque depois ela vai embora, né? Aí o Elton ainda tá dormindo, o Elton. Então, o Elton tem que... Eu vou acordar o Elton pra dar um beijo nela, porque senão o Elton não vai ver ela. É, né? Tá mandando mensagem. É, é. Eu vou acordar a ilha agora pra ele vir aqui dar um abraço nela. Então é isso, gente. Vida que segue, gente. Já arrumou, amor? Tá? Arrumou? Arrumei. 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 A hora que tu for levar essas sujeirinhas aqui, ó, essas raminhas, tu me diz que eu vou, que eu tenho que trazer pasto pras galinhas. Ó, que bom. Ó, que bom. O Paulinho arrumou a bicicleta. Que bom. O modo dele ser locomover pro trabalho, né? Então tem que estar sempre bem. Não vai dizer que tá tão legal. Ah, tá bom. Gente, já almoçamos e agora vamos dar uma caminhadinha com o bebê. Olha lá, o Paulinho tá lá com o bebê, ó. Tá lá. O bebê tá numa felicidade, ó. Vamos dar uma caminhadinha com o bebê, né? Aproveitar o solzinho, tá tão agradável, graças a Deus. Então vamos lá, né, gente? Ai, tá um solzinho maravilhoso lá em casa. Tá um frio, gente. Um frio, um frio, um frio. Eu vou aproveitar, gente, comprar milho pras galinhas ali na Roseli. Aqui, é perto aqui da faculdade aqui. Então, perto aqui da ciclovia. Já vou aproveitar e vou comprar milho. Já que não deu pra comprar ontem, né? Hoje eu compro. Ai, lá em casa é tão frio e aqui tão calor. Eu já tô com calor, ó. O sol é tão quente. O sol é tão quente que eu tô até suando. Ai, eu não queria suar. Eu não gosto de suar. Não gosto de suar. Mas, faz parte. Então vamos lá. O Paulinho foi lá comprar milho. E eu fiquei aqui com o bebê. Fiquei aqui com o bebê. E o Paulinho tá lá comprando milho pra mim, gente. Aqui demora. Tem muito movimento aqui nesse mercadinho. Demora. Tem que atender. Mas ainda bem que tá aberto, né? Domingo aberto é difícil, né, gente? Mas hoje tá aberto. Pronto, gente. Já comprei o milho. O Paulinho foi lá e comprou o milho. Uma demora, uma demora. Agora vamos embora pra casa. Gente, eu vou colocar milho no comedouro. Olha aí. Coloquei, agora sim. Agora elas comem ali. As começam a bicar ali e começa a cair a comida. Seguindo, não tem mais nada ali, né? Porque elas comem tudo, né? Como gostam do milho. Gente, chegamos lá com o bebê do passeio. Agora nós vamos lá na mãe visitar a mãe. Vamos ver a fuga. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, né, gente? Vamos lá, né, amor? Vamos lá. Vamos lá de fuscão. Pronto, vai. Vai ali. Se nós for por ali, vou mostrar pra vocês até onde a água foi, gente. A água da enchente. As águas vinham até aí, gente. Até essa casa aí. Encheu as valetas. Mas agora, graças a Deus, baixou. É, né? É, baixou. Graças a Deus. É verdade. Tu disseste que essas valetas aí estavam cheinhas, né? Não, não estava cheia. Estava cheia de água. Graças a Deus, né? Porque é ruim. Enchente é ruim, né? É verdade. Vamos lá, Deus quer. Hoje a gente vai levando chimarrãozinho, né, gente? Ah, não. Hoje nós vamos tomar nosso chimarrão. Olha o cavalo. Ficou bobo de banho. Cavalo é engraçado. Ele se mete na frente, né? É isso. Cavalo é... Chegamos! Chegamos na mamãe! Gente, já estou aqui faz um tempo aqui na mãe. Agora já vou embora porque já está esfriando, né? Já está caindo a temperatura. A mãe vai dar um oi para vocês. Dá um oi, mãe. Oi. Aqui é ela, graças a Deus. Está bem, graças a Deus. Então vamos lá, né, amor? Já tomemos chimarrão. Já, olha aqui, sequemos a terra e gastamos erva. Gastaram erva e água e vamos embora, então, né, gente? Erva de mate, chimarrão. E vida que segue, né? Vamos lá, vamos lá, porque o frio está chegando. Chegamos, gente. Chegamos em casa. Chegamos em casa. Chegamos em casa. Gente, já cheguei a modelar, né, gente? Faz um tempinho. Dala da mãe. Agora nós vamos caminhar com um pintado. Fazendo o nosso passeio com pintado. Está frio, gente. Frio. Botei até essa japona, porque está muito frio. Vamos lá, então. O Paulinho já está ali com ele. Ele fica louco para sair, né, gente? Então é isso. Que vida que segue, né, gente? Está frio, gente. Eu vou aproveitar para ver se eu pego um... Mas nem tem pasto, né? Não tem, né, mas eu vou ver se não tem pasto por ali. Vou pegar uns pastos para as minhas galinhas. Já dei milho para elas. Agora eu vou dar pasto. É um pasto bom. Elas gostam de pastinho. Vou pegar um pouco de pasto, né, gente? Está escasso o pasto, né? Mas eu vou tentar pegar um pastinho. Já peguei uma sacola, está muito mais do que bom. Não tem muito pasto, mas... Peguei um pouquinho. Está frio, gente. Ui! Pagé é muito mais frio do que aqui, né? Eu não era friolenta, agora eu sou. Vem, Pintado. Antigamente eu não era muito friolenta. Consegui uma sacola. Então? De pasto. Onde está ele? Vem, Pintado. Vamos embora. Deu de caminhada. Ah, por ele não volta. Ah, cansei. Eu canso por qualquer coisa. Ah, que eu chego lá e dou para elas. Cedi ainda. Senão, de noite, elas não enxergam. Chego lá e já dou para elas. Estou fazendo uma sopa. Já deixei lá os ingredientes, tudo lá já na panela. Já para chegar. Chegar e colocar no fogo. Agora chego em casa, né, gente? Coloco a minha sopinha no fogo. E é isso, né, gente? Com esse frio tão bom a sopinha. Eu gosto. Vou tomar um chimarrão com o Paulinho. E vida que segue, né, gente? E espero que vocês tenham gostado do pouquinho do meu domingo. Né, gente? Vida simples, né? Mais feliz com Deus no comando. E é isso, tá, gente? Se... É... Dê um joinha se gostarem dos vídeos. Dê um joinha. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhe com seus amigos. E é isso, gente. E vida que segue. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Boa noite pra vocês. Bom dia. Boa tarde. Fiquem com Deus, gente. Um beijo pra todos. Dá uma boa noite, amor. Boa noite, Jardim. Fique com Deus.